O júri do empresário acusado de matar o namorado da ex-mulher há quatro anos na região da Pampulha foi adiado. O motivo é que o advogado do réu se recusou a ficar de máscara. Mas durante a entrevista à nossa reportagem, o advogado estava com a proteção. A família cobra por justiça. A imprensa não pôde acompanhar o julgamento por causa das restrições em virtude da pandemia. Vários parentes da vítima estiveram no Fórum Lafayette, mas apenas cinco pessoas puderam entrar. Dona Marli, a mãe de Guilherme Elias Weizac, recebeu um abraço forte da irmã. Foram quatro anos de sofrimento, de ausência, de dor. Guilherme tinha 32 anos quando foi assassinado. Segundo a família, era um turismólogo amante da vida e da natureza. Era um símbolo dentro do nosso núcleo de alegria, de amor à natureza, de amor às crianças, da paz. O crime aconteceu em setembro de 2016, no apartamento da namorada de Guilherme, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O casal estava dormindo quando foi surpreendido pelo ex-marido dela. Segundo as investigações, para ter acesso ao imóvel, o homem desligou o sistema de segurança e cortou a tela de proteção da área privativa. Esta imagem mostra o momento em que o empresário passa em frente ao local do crime e estaciona o carro na esquina. Faltam poucos minutos para as quatro horas da madrugada. Ele vai até o prédio e não encontra dificuldade para entrar. Como foi morador e síndico, conhecia a rotina e a localização dos equipamentos de segurança. Foi justamente com acesso a essas imagens que ele viu que o Guilherme estava chegando com a ex-companheira no dia do crime. O Antônio estava em Nova Serrano com a família, com os dois filhos. Isso, retornou, chegou por volta de quatro horas da manhã no prédio, entrou pela área privativa, abriu a porta que não estava trancada e surpreendeu o Guilherme e a companheira com uma lanterna e apontando uma arma para ele. Em depoimento, a ex-mulher do empresário contou que Guilherme tentou acalmar Antônio, que apontava uma arma para o casal. Mas isso deixou o homem ainda mais nervoso e ele acabou disparando contra o peito da vítima. Antônio fugiu do flagrante e chegou a ficar foragido por vários meses, só depois foi detido. Ele vai a julgamento por homicídio qualificado, mas o advogado do acusado diz que pretende atenuar as qualificadoras para reduzir a pena. Nós entendemos que é caso de condenação, mas dentro de um patamar de dosimetria de pena diferente daquele pretendido pelo Ministério Público. Por quatro anos, os parentes esperam por justiça. Eles pedem a pena máxima para o homem, que tirou a vida de um inocente e que destruiu uma família. Que o Antônio consiga ver a atrocidade que ele fez com tantas pessoas, tirando a vida de meu filho que ele nem conhecia. Após o juiz decidir adiar o julgamento, o advogado de defesa, Hércio Quaresma, pediu a transformação da prisão preventiva do acusado, Antônio Azevedo, em domiciliar. Ele disse que o cliente tem doença pré-existente e que Antônio foi transportado da prisão até o fórum, no mesmo veículo em que estava outro réu, que havia testado positivo para a Covid-19. O Ministério Público combateu os argumentos da defesa e apontou documentos no processo que comprovam o acompanhamento médico e o uso de medicamento para hipertensão pelo acusado. O pedido será apreciado pelo juiz do caso.